Oi galera, eu sou a Ana Oliveira, dona do blog Indústria Pop e estou aqui para desejar para vocês um Feliz Natal, um ano novo super divertido, de sucesso, paz, alegria. E é isso, se for beber, beba com moderação e divirtam-se muito, sejam felizes e lembre-se, o importante é ser você e visite meu blog, industriapop.blogspot.com. Valeu!